Uou, 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 uou Ae, sem maldade eu faço com postura Você é up, infelizmente rap nessa aventura Só pra quem já viu o filme vai entender E cê sabe que eu já mando pra você Porque eu corto igual rapel É up, alta aventura, então hoje seu voo é pro céu Cusão, tá ligado que cê vai morrer na rima Infelizmente não mantém a disciplina Porque talento é ruim e não se mede Hoje eu te bato mais do que eu Cusão, tá ligado nesse que eu canto Então agora eu já falo e não é funk Mas infelizmente cê rebola, mano Por isso que agora aqui eu acabo com esse mano Só que o bagulho que eu falo, mano, não é ditadura Você é funk, eu sou rap e cultura Uou, uou Ae, qual que eu proceder Eu chego agora, mano, que é sem desmerecer Tiaguinho, então vai se fuder Minha aventura hoje com certeza é matar você Porque o capua que é consciente Eu vou chegando agora, mano, eu sigo sempre em frente Então demorou aqui, eu sou artista Minha aventura é alta, mas você que é autista É, pega na levada Porque cê sabe que moleque, tu não arruma nada Cê quer falar de ditadura Dá um soco na sua cara e você vai ter que usar a dentadura Ô, moleque sequelado Cê sabe que eu chego agora, mano, com os diversificados Cê sabe, mano, cê não arruma nada Porque cê sabe que seu flow não tem uma levada Ae, barulho pra quem gostou das imãs do Neuzinho Do Tiaguinho Do Tiaguinho, do Tiaguinho Ae, barulho pra quem gostou das imãs do Tiaguinho Ae, barulho pra quem gostou das imãs do Up Ae, o Up começa Ae, é mó satisfação Só que o Tiaguinho na levada é um puta vacilão Mas tá tranquilo, aqui eu sempre animo o baile Porque cê sabe que o Up sempre faz freestyle Então, sua cara é feia Me bateu lá na LED Com certeza se apanha na aldeia Moleque, otário sequelado Cê sabe que eu chego bolado, pesado Moleque, no verso que é diversificado Mas tá suave, eu tenho até certificado E nesse freestyle eu tenho é mestrado, doutorado Aí você só dá horror Se é doutorado, com certeza cê me chama de doutor Ae, se você pega a referência Porque cê sabe que Tiago CT é mó delinquência Yau, yau, hein, satisfação, mano Ae, direito de resposta, Tiago Ae, direito de resposta, Tiago Ae Mano, eu sou autista e hoje cê vem Mas desce do salto, eu sou autista Pra combinar com o meu nível que é alto Então, tio, cê tá de picuinha Agora eu já te explico Cê veio de gracinha Não adianta nem com panelinha Falou da LED Não me ganhou na sua casa E quer vir ganhar na linha Não vai dar Porque eu vou te matar E cê tá ligado, não é truta Que cê vem Cê não vai peitar Ele é doutor E hoje beija a lana Só que esse cara é burro Então ele comprou de poma Perra Cê vem cá do seu pijão E cê vai ver que agora eu faço improvisação É isso que eu falo, imbecil Cê é doutor Só que isso é aqueles bosta que foi importados de fora do Brasil É isso aí, rapaziada O outro concordou aqui com o terceiro round Aê Aê Quem quer batalha briga, grita Sogue Sogue Você é doutor, só que cê não tem postura Só que o rap é minha doença e ela não tem cura Aê 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 Isso é rima, você não tem pra dizer Não tem pra dizer Ela não tem cura Só que cê sabe, mano, que você não tem aventura Ao proceder, então vai se fuder A cura que cê tem, moleque Vou te porra Na moral, eu sou rei Cê falou de aventura Agora eu te pedrei Saber que cê é rima que é a lei A aventura, mano, freestyle foi a única que eu entrei A única que você entrou Ninguém viu Você entrou E já até saiu Então Agora eu mando um freestyle Agora A sua aventura com certeza é da dora É claro que cê veio assim Tipa pro torto Eu saio, só que eu saio vivo E você não é trinta Cê vê a diferença Vai ver o que é esse moleque Chega aí, não tem consequência Aê Você não me irrita Eu saio morto Infelizmente pra você A ideia fica Aê, moleque É tipo sabotagem Porque cê sabe que o rap É compromisso, né? Aê Na moral, se assuma A sua ideia também fica Pena que ela não é porra nenhuma Vai se fuder Se a ideia fica Não dá pra você ver Aê Aqui nós continua Não é porra nenhuma Mano, ela é até melhor que a sua Pra você ver Pra você entender E com a panelinha hoje Cê não vai vencer A panelinha de novo A panelinha, moleque Aê, rapaziada Faz barulho pra cima dos manas aí, mano Vamos passar a energia da mão aí, cara Aê Barulho pra cima do Tiaguinho Aê Barulho pra cima do Up Aê Mais uma vez Grita pra um só Barulho pro Tiaguinho Aê Barulho pro Up Aê É isso Barulho pro Tiaguinho Jesus E Barulho pro Tiaguinho